Antes era tudo mais bonito Baby lá no fundo eu Eu só quero o teu beijo Baby lá no fundo eu Eu só quero o teu toque Baby lá no fundo eu Eu só quero amor, quero amor Baby lá no fundo eu Eu só quero amor, quero amor Baby lá no fundo eu Eu só quero o teu beijo Baby lá no fundo eu Eu só quero o teu toque Baby lá no fundo eu Eu só quero amor, quero amor Baby lá no fundo eu Eu só quero amor, quero amor Olha os teus carros valem nada Olha os teus presentes valem nada Se eu não te tenho aqui Pois eu só quero o teu amor Eu só quero o teu amor Teu amor Já não quero mais brigar não Olha eu só quero voltar Voltar ao começo Quando não tinhas dinheiro Dinheiro Olha não importa se viver contigo na lama Pois estar ao teu lado é tudo o que quer a minha alma Antes era tudo mais bonito Antes era tudo mais bonito Baby lá no fundo eu Eu só quero o teu beijo Baby lá no fundo eu Eu só quero o teu toque Baby lá no fundo eu Eu só quero amor, quero amor Baby lá no fundo eu Eu só quero amor, quero amor Baby, lá no fundo é So care o amor